Você que está acompanhando aqui o nosso canal da Atlética do Tricho, vai aí mais uma dica do PRO. Vem comigo! Hoje eu tenho mais uma dica do PRO para incrementar o seu treino de bíceps e fazer com que você não simplesmente empurre e puxe, mas saiba direcionar e desenvolver o seu bíceps na sua magnitude. Vem comigo! Vamos falar um pouco da rosca direta, já que é o exercício mais conhecido dentro da musculação para desenvolver o bíceps. Mas para que a gente possa ter uma capacidade de controle do movimento e adequar a técnica, em vez de a gente começar com a barra, vamos iniciar com o damos, que é mais fácil a execução. Antes de começar, certifique-se que a sua base esteja bem firme. Como que você faça isso? Estabilize os seus pés direcionando para fora. Contraia o glúteo fixando o quadril. Conecte a pélvica em relação à cintura escapular, estendendo a coluna e murchando a barriga. Quando você fizer isso, o seu corpo está firme. Direcione o seu braço à linha da axila, colocando o seu cotovelo à frente da costela. E assim você faz a flexão do cotovelo. Isso vai fazer com que todo o seu corpo esteja fixo, você consiga ter uma capacidade de controle do movimento para que a articulação do cotovelo seja a única articulação em mobilidade. E assim você vai sentir o seu bíceps de uma forma tremenda e mais seletiva. Ok? Vamos lá! Estamos aqui com o Roberto. É um aluno da academia. E nada mais, nada menos que ele vai explanar se a técnica é válida ou não. Se a dica do pró tem sua fundamentação. Top? Vamos lá! Qual que é o peso que você costuma fazer na rosca com halteres? Faço com 30, aí eu vou com o meu índio. Bom, independente ou não, a gente sabe que levantar o peso, empurrar e puxar, não faz parte, não te garante que você tenha um maior aproveitamento do exercício. E às vezes você, para ter o estímulo, você acaba ficando refém em colocar mais carga. E as articulações podem estar em mobilidade e às vezes pode causar algumas lesões. Mas para que você possa ter o maior resultado, primeiro, você conectar a mente no seu corpo. Você ter uma base firme para que você tenha o maior aproveitamento da carga trabalhada. Vamos trabalhar com a carga um pouquinho mais leve. Como você executa? Ótimo! Observe a mobilidade do ombro, a mobilidade do cotovelo e a instabilidade do tronco. Aparentemente, ele está fazendo um movimento que está dentro do grau de perfeição. Mas não me garante se o tabu está tendo o maior aproveitamento da carga. E, consequentemente, você não vai conseguir ter um relato subjetivo potencializado. Então, antes de você iniciar, eu vou ensinar você a ter uma base firme. Pés paralelos. Sentiu o conector aqui? Sim. Ó, está firme. Contrai o glúteo. Trava o glúteo. Ó, mais firme. Estende a coluna. Muxa a barriga. Junta a escápula para dentro e para baixo. E traz o seu braço para cima. Ok? Você vai manter todos esses parâmetros. Força para fora. Contrai o glúteo. Muxa a barriga. Peito para cima. E junta a escápula. Estabiliza aqui em cima. Segura. Tornozelo. Contrai o glúteo. Estende a coluna. E cotovelo para frente. A frente da costela. Agora vem. Um. Firme. Dois. Firme. 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 Excelente. Muito bom. Você está começando a perder os parâmetros. Ok. Excelente. O que você sentiu de diferente? Pegou o que mais? Mais bispo. Então quando você trabalha a técnica. Você tem uma base firme. Você consegue controlar o movimento. Direcionar a força para a musculatura que você propôs a trabalhar. E o mais interessante. Sem compensações as articulações receitas. Mantendo a integridade da saúde dessas articulações. Então valeu? Valeu. E aí você não vai ficar refém de colocar mais carga para ter o seu resultado. E quanto mais carga, maior o estresse. Legal? Aí seu tempo na musculação vai diminuir. Não é isso? É isso aí. Pegamos aqui um aluno. Que eu nunca vi a sua técnica. E mostrando que em pequenos detalhes a gente faz grandes resultados. E para você que está curtindo aqui o canal. Fica ligado que vai vir muito mais coisa. Então se você curtiu. Dá seu like. Inscreva. Compartilhe. Põe suas dúvidas. Traga aí a sua visão. Que a gente está aqui com toda a nossa energia. Com toda a nossa atenção. Para te dar o melhor. Mas a gente precisa saber quais são suas dúvidas. Então compartilhe. Participe. Que a gente está ligado com você. Essa é a dica do gigante. Essa é a dica do pró. Que vem o próximo vídeo. Como que eu posso falar? Se você que está entrando nesse vídeo. Vamos. É mais fácil a execução. Então antes de iniciar. É mais fácil a execução. Antes de iniciar o movimento. Entenda. Olha aqui. Pera aí. Não veio a palavra. Certifique-se. Como é que é a palavra? Ela está bem... Você está com a base bem firme. Ok? Vamos lá? Antes de começar. Certifique-se. Que a sua base está bem... Deu. Meu Deus. O Deus. O Deus. O Deus. E é mais fácil. Obrigado.